Olá! Sente que se distrai facilmente? Consegue identificar a origem da sua falta de foco? Vamos descobrir tudo neste vídeo. O tempo que passa a distrair durante um dia muitas vezes é superior ao tempo que passa a trabalhar, efetivamente concentrado, e é natural que assim seja. Desde que acordamos até ao final do dia, o nosso foco vai variando. Vários estudos mostram que, em média, o trabalhador só consegue concentrar-se nas tarefas de trabalho de cerca de 3 a 4 horas por dia. O resto do dia gasta em pequenas pausas para socializar, reorganizar as metas e em ciberloafing. Evitar as distrações não é uma tarefa fácil, visto que todos os dias estamos expostos a diferentes fontes de distração e cada vez temos mais solicitações para atender. Uma fonte de distração pode ser não só externa, como interna. As distrações internas são aquelas que estão relacionadas diretamente com o nosso estado de espírito, com o nosso bem-estar físico, mental e emocional, como por exemplo a falta de hidratação, alimentação pouco saudável, sono ou cansaço. Por outro lado, as fontes de distração externas estão relacionadas com o ambiente que nos rodeia, ou seja, pode ser o barulho, a falta de recursos para trabalhar, como um computador lento, as constantes interrupções por parte dos colegas, entre muitas outras. Consegue identificar quais destas distrações são as responsáveis pela sua falta de concentração? Tenha sempre um papel e a caneta à mão para escrever o que vai surgindo na sua mente e aquilo que o distrai. Por vezes as razões que destroem o nosso foco são simples e fáceis de identificar. No entanto, na correria diária, na frustração pela falta de concentração, não nos conseguimos distanciar e perceber onde está a origem do problema. Acredito que este trabalho de tomada de consciência é muito importante para qualquer melhoria que possamos fazer no dia-a-dia e na nossa forma de trabalhar. Por isso é que este vídeo é curto, mas pode ser muito útil. Agora, convido a partilhar este vídeo com todos os colegas e amigos que têm dificuldades em se concentrar. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.